Quando permaneço ouvindo, aqui quero estar, Deus, o meu coração quer mais de Ti. Faz algo novo em mim, entrego a Ti, meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus, abra-te o meu coração, os meus medos fugirão, o Teu toque é tudo o que eu quero. És o fogo do dia, e da noite a brisa, o sopro é em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas a mais doce a benção Deus, o meu coração quer mais de ti Faz algo novo em mim Eu prego a ti Meu prazer é viver em teu amor Me envolver em ti, Senhor Meu desejo é te conhecer Jesus, abra-te o meu coração Os meus medos fugirão O teu toque é tudo que eu quero Eu abro o coração a ti Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder Paz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder Paz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje aqui Toque em mim com Teu poder Paz em mim, Senhor, Teu querer Meu prazer é viver em Teu amor Envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer Jesus, abra a Ti o meu coração Os meus medos fugirão O Teu toque é tudo o que eu quero